Então, eu tenho aqui dois potes, um é de ervilha com cenoura e esse outro aqui é de repolho vermelho, olha só. E eu achei que eles têm um ótimo tamanho e um shape assim bem legal também. Então, eu vou ali dar uma lavadinha neles e depois eu mostro para vocês como é que vai ficar o nosso arranjo. Então, eu já lavei os vidros, olha só, eles estão aqui limpinhos, tá? Limpou bastante, bem fácil de sair dessa vez. Aqui logo abaixo eu tenho fita dupla face, eu vou usar essa fita, mas você usa o que você tiver em casa, pode ser com cola quente também. E logo aqui ao lado eu tenho alguns ornamentos pequenos que eu vou escolher alguns para usar, olha só. Essa ave de Natal pequenininha, essa aqui, olha só que linda. Aí tem várias, são bem pequenininhos, tá? E aqui tem um saco de neve artificial, tá? Que eu usei ano passado e agora eu vou usar de novo. Eu escolhi essa arvorezinha aqui, olha, essa bem pequena. Então, agora eu vou cortar um pedaço da fita dupla face, né? E vou colar aqui embaixo. É muito simples, viu gente, fazer um projetinho assim, muito fácil de fazer. E os objetos ficam da sua escolha, tá? Os ornamentos, colei aqui. Aí eu vou colar na tampa. Agora eu vou pegar o vaso e vou colocar um pouco da neve dentro, tá? Olha só, um pouco de neve. E agora eu vou fechar a tampa e virar. Pronto. E assim ficou o nosso primeiro globo, olha só. Aqui eu coloquei tipo um... É um menininho com cachorrinho. O cachorrinho tá puxando a blusa dele. Não sei se tá dando pra ver bem. E uma árvore, né? De Natal, olha só como ficou linda. Eu fiz esse aqui pra colocar no quarto dos meninos. Olha só como ficou legal. Eu achei bem legalzinho assim. E aí eles tem alguma decoração. E não precisa sair tudo caro, né? Olha só que gracinha. Aí eu fiz esse outro aqui, olha só. Eu coloquei o lacinho, né? Você pode colocar a fitinha que você quiser. Olha só como ficou lindo. E eu coloquei no castiçal, tá? Então dá todo o seu charme, né? Ele no castiçal. Olha como ficou lindo. Legal, né? E muito fácil de fazer. Olha só. Aí você pode fazer de verso, sabe? Pra centro de mesa. Você também pode pregar a fita dupla face entre o castiçal e a tampa, tá? Porque aí fica mais seguro, né? Olha só. Ficou lindo, né? Adorei o resultado. Muito fácil de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. A dica de hoje foi bem rapidinha e bem legal também, né? Muito fácil de fazer. E eu espero muito que vocês possam se inspirar, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!